E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Reden Games, aqui o Reden, trazendo para vocês mais um guia aqui, The Black Desert, e trazendo agora o sistema de montarias. Como conseguir sua montaria no jogo? Pois é, isso aqui é um pouquinho diferente, você tem que domar a sua montaria, é isso que eu vou trazer aqui para vocês, os materiais que precisam para domar um cavalo, você também pode comprar um cavalo na casa de leilão, mas pode ser que não seja um cavalo tão bom sendo vendido, ou um cavalo que é muito bom é muito caro, porque quando você doma um cavalo, talvez ele venha com alguns atributos diferentes, melhores, mais aceleração, mais freagem, esse tipo de coisa. Então, vou ensinar aqui como faz, primeiramente vindo aqui nesse NPC, eu estou aqui nessa cidade, logo na entrada dela aqui, tem esse NPC, toda cidade tem esse tipo de NPC. Então, vocês vêm aqui na compra, e compram aqui os laços, eu já tenho 5, vou manter, não vou comprar mais não, vou deixar com 5, que ele até é meio caro né, 1.500 cada laço. E, uma outra coisa para deixar melhor as suas chances de domar um cavalo, é fazendo esse cristal aqui, essa pedra né, uma pedra de açúcar, ela melhora a tua chance de domar o cavalo. Tá, então vamos lá tentar fazer esse cristal, não tentar não né, vamos fazer, precisa de alguns ingredientes, e usar um pouquinho aí o processo de, é, de culinária né, não deixa, não deixa ser de culinária. Então, descendo aqui, entrando nesta, casa aqui, que é um, acho que tipo um bar, sei lá, uma lanchonete, ou restaurante, né, lanchonete né, restaurante. Esse carinha aqui, ele vende, também, esse mesmo NPC, com essas funções, você também encontra fácil, em outras, também em outras cidades. Bom, ok, para fazer esse cristal aqui, essa pedra né, de açúcar, a gente precisa de água, tem aqui o jarro da água, aqui embaixo, eu já tenho 5, e, precisa do, danado do, açúcar, cristalizado em pó né, que é este aqui. Custa 200 cada um, e vão 10, quer dizer, vão 10 para fazer 1, uma pedra de açúcar, então de 10 desse vai, 1 desse para fazer 1 pedra. Então, vamos ver aqui, eu estou com 17 mil só, eu vou comprar aí, 2, é, vou comprar 2 para fazer 3, opa, 1 não, vou comprar 20. Então, aqui 19, comprei, beleza, então, vamos agora fazer, essas pedras aqui, liga o botão direito, primeira opção, e vem nessa aqui ó, precisa de 2 reagentes, exatamente o que a gente precisa, o açúcar cristal, cristal, cristalizado né, e a água, e, manda fazer. Deixa eu abrir aqui o inventário, para ver fazendo, beleza, aqui 2, e 3, acabou né, é, acabou, está avisando aqui que não tem, está faltando alguma coisa, então, feito. Pronto, pronto. Agora, o que a gente tem que fazer, é encontrar, um cavalo, selvagem. Eu quero um cavalo branco, tá, para, eu gosto muito né, quem não assistiu a história sem fim, eu gosto muito do primeiro filme, a história sem fim, e lá tem um cavalo branco, e o nome dele é Artax, então eu quero ter um cavalo branco, para pôr o nome dele de Artax. Então, vamos localizar esse cavalo, se eu não me engano, tinha um logo aqui na frente, se não tiver mais, eu volto já já aí para o vídeo, enquanto a gente procura, beleza, até já. Bom galera, voltando aqui, ah, eu andei bastante, não encontrei cavalo branco, está difícil, eu acho que muita gente quer, porque é bonito, é bonito. Ah, mas tudo bem, bom, vou fazer o seguinte, vou tentar pegar então aquele cavalo ali, vamos ver se a gente consegue, tem um minigame envolvendo isso aqui, e, poxa, tem que apertar muito a tecla de espaço galera, vai fazer um barulhinho aí, no vídeo, mas... Tá, e vamos tentar, equipei aqui, ó, já habilitou aqui as coisas, né, então, vamos lá, vou chegar perto dele, na hora que aparecer ali a mira, a gente manda ver. Ah, eu não acredito que eu errei, pronto, um laço a menos, ai caramba, começamos bem, começamos bem, Vamos lá, a gente joga, aperto espaço, ah, não deu, ô bicho, é difícil gente, é difícil aqui, sério, não é facinho não, eu não sei se é a conexão que atrapalha, mas vamos lá, nossa, acabei assustando ele, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mantendo aqui, tá ganhando, ok, agora vamos chegar mais perto, levantou espaço, mantém, mantém, mantém. Isso, agora eu vou mandar, vamos mandar, vamos chegar mais perto, mais uma vez, mais uma vez. Ai, tomara que dê de primeira, eu não quero... Gastar mais dinheiro, senão... Ei, chegando, 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 chegou perto, ok. Não, ah, eu tentei montar Não deu, caramba Galera, não é fácil não Vou fazer ele ir pro outro lado Tem mais espaço Isso Vai lá, bicho Ah, mais dois laços Vamos tentar Ah, não Brincou comigo Pô, esse foi sacanagem Esse laço perdido foi sacanagem Cheguei muito perto Isso, lá Ok Vamos indo, vamos indo Mais uma vez Agora Vamos lá, garoto Vamos lá Vamos lá, garoto Desaponta Desaponta não Você vai ser bem tratado Isso, isso Mais uma vez Ah Não deu Que bicho chato Mano Bom, vamos comprar mais um pouco de corda E vamos voltar Ok Ok, voltando aqui Comprei mais cinco laços Minha grana Tá se esvaindo Ai, vamos lá Vamos lá Vamos agora Agora Assim, ó Ah, não Não é possível Eu tava bem Só pode ter sido a conexão Vamos lá Mais uma vez Bicho assustado, né Vai pra lá Então Não é possível Tchau, tchau. Ah, não foi. Ai, caramba. Dá até uma tensão. Desculpa por não ter comentado nada ali. Vocês viram que apareceram duas opções. Então você clica na de baixo, que é a bolsa, para poder dar o item. Ai, vamos lá. 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 Ah, consegui. Ai, caramba. Na última, na última, galera, eu não tinha mais dinheiro nenhum. Nossa, consegui. Caramba, caramba. Caramba. Caramba, caramba. Nossa, que legal, que legal. Banco παola, caramba, caramba. Música 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 de gastar muito dinheiro. Nossa, que legal. Muito bom, gostei, curti. Beleza, então, galera. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Abração. Falou. Fui.